Esse aí tem um mês que eu não, um mês não, um ano quase que eu não jogo, é totalmente diferente, vamos ver como eu vou me comportar nisso aí. É, configurações, vou botar para o volante, tem que mexer aqui, 720 assistência do volante não, vamos ver se está direito né, vamos testar rapidinho, vamos ver se está ok. Evento único, uma corredinha ali de leve, caralho, Chile, Índia. Está com um problema o botão do meu volante, o botão digital para a direita, Escócia, tem mais pistas novas, porque eu não corri ainda, ficou na sala depois que eu parei de correr. Esse aqui, 15 e meia da tarde 14 da tarde é o carrinho clássico eu gosto o renoclio de fábrica mesmo quanto tempo eu jogo isso aqui a saudade do jogo é bem arcadão né mas é bem divertido dá pra brincar numa boa ainda é bem bonito o jogo né hoje em dia eu já tenho quatro anos eu não botei a câmera direto eu gosto de câmera dentro do carro acho que é um passeio derrapa a peça acho que é um passeio derrapa a peça então é o último lugar dá muita coisa com isso aqui e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda que não tá chovendo! Não vou frear. Opa. É a pano cheia A CIDADE NO BRASIL 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 o bicho está legal gostei e aí 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 Freia, freia, freia. Parece que coloca aqui. Desaparra a volta não. Desaparra a volta temporal aqui. Desaparra a volta. Desaparra a volta. Desaparra a volta. Droga Desgraçado Desgraçado Na porta de chuva Desgraçado Desgraçado Nossa, isso aqui é uma descida Isso aqui é multiplayer, bem legal, eu ganhei bastante na época, na época que eu lançou tinha site, tinha que entrar em umas salas com o mesmo amigo teu tinha que entrar, e a sala durava pouco tempo, mas depois criaram, tinha que criar servidor e tal, com os amigos aí, mudou bastante, foi bem melhor. Tô em último de novo. Opa! Não sabia porque bater naquele quino ali, tava na cara. O que eu acho legal no jogo é isso aqui, quem tem um volante bom, ele gira tudo. Você pode estipular quanto você quer de grau no teu volante. Aqui eu volto com 720. O que eu acho que tá no BBW? Coitado. O que eu acho que tá no BBW? Coitado. Que sujeirada essa rua na Índia. Agora, o que eu acho que tá no BBW? O que eu acho que tá no BBW? Coitado. O que eu acho que tá no BBW? Que sujeirada essa rua na queda? Vamos lá. O Ellington não é da Logitech não, o meu é da Troutmaster, é T300RS. Teve uma versão gratuita dele, para quem tinha um plus, mas não é o jogo completo não. Também não era um demo não, era tipo metade do jogo, dá para jogar numa boa, brincar à vontade. Hoje em dia, se a pessoa tiver um dia para comprar um volante bom, tem que comprar da Troutmaster. A Logitech está muito ultrapassada o volante dela, eu tenho para o Xbox One, o ZG920. É muito ruim em relação aos volantes atuais, qualquer outra marca. É tipo o último lugar dos volantes, infelizmente. É porque ela se manteve a mesma mecânica no G25. O G27 é a mesma mecânica no G25, a diferença que tem dois motores. O resto é igual, é engrenagem, mecânico, aí tem desgaste, várias coisas, tem a folga do central, tudo isso. Já a Troutmaster não, ela é magnético, então não tem nenhuma folga. Parece um carro de verdade, um carro de verdade, não tem aquela folga no meio, nada disso. Quem já jogou um G27, já percebeu que no meio, já tem uma folga mole, que não tem nada. Então, só tem o G27, já percebeu que tem uma folga no meio? O G27 tem dois motores, tem uma folga no meio. E o feedback dele é conhecido como feedback de soquinhos. Dá um monte de soquinho no volante, ou muito forte, muito devagar. Aqui não, no volante da Troutmaster, por exemplo, que eu tenho aqui, ele é magnético. Então, o que acontece? O feedback dele é perfeito, é igual o carro de verdade. Se você segurar o volante, você olha para o volante, está paranormal. Se você segurar, começa aquela tremida bem suave, quando liga o motor de um carro, por exemplo, é igualzinho. Não tem aquela folga central, ele nunca desgasta, nunca fica mole, nunca dá problema, porque é magnético. Isso não desgasta nunca. Por isso que é bem mais caro, acho que é o dobro do preço da Logitech. É complicado. Fala gamer, essa aqui é a Drive Club. Hoje em dia, agora estou fazendo live de corrida. Ainda a pouco, eu fiz três corridas de Fórmula 1, FN 2018. Agora estou no Drive Club. É esse aqui, Ayrton, sinceramente, só compra se a pessoa for rica. Porque eu não comprei, essa aqui eu ganhei da Logitech, ganhei da Troutmaster e mando para fazer análise. Se eu botar no Google aí, T300RS, Adrenaline, por exemplo, vai ver a análise que eu escrevi do volante. Então, eu recebi um monte de graça, não comprei o volante. E eu falei na análise que é muito caro o volante no Brasil. Lá fora, cara, é basicamente o mesmo preço da Logitech, sabia? Porque aqui no Brasil é muito caro. Para eu ter uma ideia, quando eu recebi o volante, a Troutmaster abriu um escritório aqui no Brasil, em São Paulo. Eu moro no Rio, escritório em São Paulo. Eles me enviaram. Não durou seis meses o escritório da Troutmaster, oficial, escritório dela mesmo. Porque fechou porque é muito caro, não estava vendendo no Brasil o volante. É extremamente caro o imposto aqui na época. Então, teve que fechar. Então, não tem, até hoje em dia não tem mais Troutmaster no Brasil. O que você compra por aí é importadora. Logitech tem no Brasil. É Chile, é Chile, é Chile. Vamos correr ali, Chile. Aqui, mais uma que eu não corri também, ó. Vou correr nessa aqui. Vou botar mais volta, pessoal. Aleatório, dinâmico, quatro horas da tarde. Vou botar cinco horas da tarde, cinco e meia, como estava antes, padrão. Porque aí vai ficar de noite. Meio do jogo, que é mais emocionante. Confiração do evento, cinco voltas. A dez. Adversário, onze. Eu deixo o Amador mesmo. Vai me divertir. Vamos embora. É bom, eu gosto aqui porque tem carro de rua. Isso que eu acho legal. Cara, compensa para quem não tem como pegar o volante mais caro, entendeu? Claro que nem se compara, né? Não vai dizer que... Ah, não compra não. Guarda o dinheiro e compra outra coisa. Não. Se você quer comprar um volante, compra o G29. Aqui no Brasil é o volante mais viável para comprar. E nem se compara também com qualquer outro jogo de corrida com controle, né? Com volante é outro nível. Óbvio. Isso não tem como comparar. Esse carro aqui é bem louco de correr, cara. Não, o G29 é para PS4 e G920 para Xbox One. Eles são idênticos ao G27. O que fizeram foi criar uma versão que seja compatível com o console. Igualzinho. Meio mecânico. Meio motor. Mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. E os dois funcionam no PC, né? Então, para quem tem G27 e um console, vende o G27 e compra o G29 e o G920. Que é igual. Só que vai rodar no PS4, no caso, ou no Xbox One. Tem uns carros que são difíceis de pilotar, cara. Tipo esses mais rápidos. Putz, cara. É bem difícil. O jogo é arcade, tá? Arcade. Não é simulador, não. É divertido, mano. Não chega aos pés de um projeto de carro, um Gran Turismo. Um Forza Motorsport. Forza Horizon também é arcadão. Agora de carro, mais simples. Audi Coupé. Acho que eu vou naquele carro lá do último, aquele bugre lá. Tampão que eu não corro com ele. É bom que todo mundo é igual. Esse aqui. O que é esse aqui? Vocês estão vendo que tá chovendo, né? Tem um navio ali, ó. Agora que eu vi. Tá chovendo, tá chovendo, chovendo. Tá chovendo, chovendo. Tá chovendo, chovendo. Sempre larguendo em último esse jogo, cara. Aliás, o jogo é sempre assim. Esse carro aqui tem uma física legal, cara. Acho que tem. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Caramba, tá rodando muito ali, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Será que sai que eu quero perder o ponto aqui não? Por enquanto está calma a corrida. Acabei de falar que está calmo. Está vindo forte a chuva. Passou uma luca aí batendo todo mundo. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vai, bate, bate feio. A jogação do volante é horrível. Não consigo bater o tempo do cara ali. Vai, bate um tempo ali. Tá pronto, deixa eu ver. Puts, faltou um pouquinho pra bater. Tá na minha cola ali, acho que é um áudio. Epa, quase escorreu. Epa, quase escorreu. Não consigo bater o tempo do cara, desisto. Também é um tipo de carro, né? Vamos lá. 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 É do lado mesmo E aí começou a chover, chove de escar por enquanto Desaponto temporal do final da floreta E aí Nossa, vai ter que divertir com isso Vamos lá. Não vai passar não. Valeu Jaime. Vou ler pela presença. Just Cause 4 é bem louco. Tem que jogar mais ele. Só fiz a ação. Não joguei nada de missão. Só fiz a introdução e parei. Fiquei só zoando pelo mapa. Tem que jogar mais série porque aí eu consigo apretar outras coisas no jogo. Escoce. 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 Eleatório. Está chovendo. Pesada. Está tudo aleatório. E aí, Leap. Beleza? Tu gosta de Fortnite mesmo, hein? Pega uma fusquinha. Meu Beetle. Essa gente cria. Será que eu criei pro clube? Esse aqui. É esse aqui. Começou a chover. Só porque eu falei que não ia chover, choveu. Não é muito legal. Tem que jogar mais frioho. E aí, Ahua. Está neclar! E aí, Ahua. Tem que jogar mais frioho. Tem que jogar mais frioho. Entendido. E aí, Teste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, jogou as três juntinho ali. Se eu joguei antigo, mas daí é bonito, né? É legalzinho de brincar. Dá pra se divertir numa boa. Vou pegar mais uma corrida. Noruega. Ah, isso aqui é um bicho, isso aqui é neve, chuva. Essa aqui tá no correr. É de moto é legal, Wellington. Eu não tenho, não, a parte de moto. Mas quem tem o jogo completo tem uma moto de graça dentro do jogo. Você pode jogar com aquela única moto. Eu achei legal. É divertido a beça, bem bonito. É bacana. Vou pegar uma Ferrari. Eu acho que vou pegar essa aqui. Não. Maluco, eu vi Ferrari ali. O que que eu vou nessa Califórnia? Essa prata aí é da hora. A gente tem que ver esse... Esse... Traffic Club em VR, cara. É muito louco. É um gráfico, claro, que não tem os detalhes que tem no jogo completo. Mas, putz, se você é dentro do carro, a sensação é absurda. Tudo do tamanho real. Pode até olhar atrás do banco. O banco de trás, olhar pra fora do carro. Tipo, você abrir o vidro e olhar pra fora do carro. É muito louco o negócio. Você pode sair do carro, parar bem da pista do carro e andar em volta do carro. É bem legal. Só criticaram muito porque... O cara do gráfico, né? Já tem que acabar com fiel e andar do carro... Muito. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. O mel não choveu, né? Putz! Arrepentei com o carro todo agora. Tive que usar freio de mão ali. Batei direto na grade. O ovo tá feliz entre lá dentro. Vamos lá. Vamos lá. Tá começando a adretecer. Eipa! Quase! Cresce não, rapaz. Isso é pra latir. Caraca! O povo feliz, né? A gente passa por aqui. Agora encheu, ó. Tá dentro do túnel lá. Não tinha ninguém no túnel. Lembra disso? Você lembra? Tava vazio. Agora tá cheio disso no túnel também. É legal no Playstation VR, no Drive Club VR, que quando você acaba a corrida, você fica o local desse público aí assistindo a corrida. É bem louco. Tô em quinto. Pera da corrida, sempre volto. Então não pode chufir. É bem louco. É um mindset", ou pra cá. Eita, eita, ele fez um drift sem querer. Isso aqui é um esporte de contato, não percebeu, né? Eita, 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 4 voltas. Eita, 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 quase que vai. Se ele bate, ele agotorne à cara dele. Opa, segue ele empurrando. Tem que ser esse dia Pá, pá, pá Quase Eita, tiramate Eita, porra Onde eu botou no carro? Coloquei pra quinta, eu tava em terceiro Cara, sem jogo eu cabe em casa Tipo eu Vambora Tudo ou nada agora 3 voltas 3 voltas Tá demorando É que nem é chuva assim, achei que fosse neve Tô andando em Noruega que é neve Temporal Promessa fica difícil, vai ficar difícil pra todo mundo 2 voltas 2 voltas Quase que eu vou Quase que eu vou Eu fui Não Quase Segundo, hein, uma volta Segundo, hein, uma volta Não, 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 não acredito Não acredito Não acredito Aqui não tem negócio de voltar Último lugar Falei que essa chuva ia me atrapalhar Não tô chegando mais nada Não tô chegando mais nada Tá chuva com neve junto Ah, mas o último não chegou não Eita Ainda bem que eu não tava do lado dele Porou de chover A chuva foi só pra me ferrar mesmo A chuva foi só pra me ferrar mesmo Um cara aqui Ah, não, não Eu já ia muito com não Opa, opa Ainda bem que a gente preste atenção Pra ficar mais fácil Pra fluir Mais uma volta Vem sim Caramba, cheguei quarto ainda Eu não acredito Oi Vanessa Essa foi surreal Caiu um dilúvio ali Pra mim no final da corrida Caiu pra último lugar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. . 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 Não sei ainda, Vanessa, tá bom ver o que que eu vou jogar mais tarde. Talvez o Horizon terminar, ou terminar o metrô também, cara. Na última região do metrô. Essa Ferrari aqui é sinistra. Não, vamos de... É um Porsche tunado. Não dá um jogo de FX não, velho. Até porque o tipo de jogo eu não gosto muito. Na minha praia. Jogo tipo Pato Royale eu não gosto muito não. Esse aqui corre pra pôr. Esse aqui corre pra pôr. Esse carinha. É difícil pra cacete controlar. Muito bom. Isso aí tem que parar pra pôr esse caminho. Você tem que parar pra pôr. Pensa na pista para as ruas da Índia, as melhores, tanto pelo visual como pelo traçado. Tem mal aí, tem mal aí que bate. Essa aqui é nova, vem Wellington, essa aqui é uma pista nova. Essa aqui é porque eu joguei bastante no VR, essa pista aqui muitas vezes. Tem até vídeo no meu canal em VR, essa pista aqui. Essa aqui VR é muito louco, a gente tem que ver isso aqui. Eu vou bater, nossa. Aqui eu tenho que virar quase o volante inteiro. Esse carrinho aqui é muito arístico. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não, desenho muito no acelerador Será que o V parece fácil, mas não é fácil não Só parece Tava demorando Esse carro é muito leve Davi, não sou eu que bato não Nossa Agora já era O carro não para, cara, é difícil A dificuldade é na hora de parar o carro A frenagem dele é bem longa Já estava difícil, mas não puxou Chuvando e descendo E aí E aí E aí Essa é a gente menina Já batiu o tempo do cara ali Vem, 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 vem E aí 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 Deixa a peça aqui da Indy. Vamos para a última volta. Está do meu lado, cara. Não, não, não. Não, não. Perdi na última curva. Ah, falei? É. O joguinho é divertido. Deixa eu ver, pessoal. Três horas em ponto de live, pessoal. Eu joguei Fórmula 1 e Live Clubs. Dei mais três itens. Bom, pessoal. Vou encerrando por hoje. Quer dizer, por agora. Mais tarde tem mais live. Não é para o final da noite. Eu volto. Vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou jogar o Horizon. Se eu vou jogar o Metro. Ou se eu vou iniciar o Devil May Cry 5 também. Que eu já joguei, mas não fiz live. Vou ver o que eu vou fazer. Valeu pessoal pela paciência. Valeu Elton. Valeu Vanessa. Valeu Jaime. Valeu Gamer. GamerLHM. Valeu Savio. Mais tarde eu estou de volta. Beleza? Abraço a todos. Até a próxima. Fui.